Olá pessoal do Youtube, hoje estamos com mais uma notícia trágica que morreu Maria Velha da Costa Era uma escritora, pois eu já sabia que era uma escritora, tive a ler as notícias da... sequer da CM Tive a ler as notícias e morreu a escritora Maria Velha da Costa, uma das autoras das novas cartas portuguesas Maria Velha da Costa morreu estes aos 81 anos, defensora dos direitos das mulheres Foi uma das 3 Marias acusadas pelo Estado Número e fez parte do governo da Maria Lourdes Pinta Silva Uma das escritoras assim famosas Todos os guiões e tudo Tive aqui a donação do site observador, quem quiser ler para o site observador O link vai estar ai na descrição Quem quiser ler A escritora portuguesa Maria Velha da Costa, uma das 3 Marias E autora das novas cartas portuguesas, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Treza Horta Morreu este sábado aos 81 anos de idade Disse a agência Lusa e a realizadora Margarida Gil Amiga da família Varia 82 anos dia 26 de junho E mais 2 dias morreu a 23 e afazada anos a 26 Segundo Margarida Gil, a premiada romancista estava fisicamente debilitada mas lúcida e morreu de forma súbita encada Ou seja, ela estava lúcida e do nada morreu Nascida em Lisboa em 1938, Maria Velha da Costa licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Lisboa E deu aulas como professor de ensino secundario No inicio da sua carreira Varia a ser leitor do departamento portuguesa de King's College de 1987 A adjunta do secretário de estado da cultura do governo de Maria Hortes Pintancê com o escritor Hélder Macedo Que eram os dois que um pôs-se basicamente Sobre essa experiência diria ao público numa entrevista publicada em 2013 Que embora Hélder Macedo tinha sido exemplar e muito pouco autocrático Há ticos de esquerda e de direita que a oposição de governantes A toda a gente contudo sempre se assumiu como uma mulher de esquerda Que praticamente ela era mulher de esquerda Lutava pelos direitos humanos Lutava pelos direitos humanos Opunha-se ao da direita E fazia com que as mulheres também tivessem os mesmos direitos que os homens Isso é bom É uma atitude muito positiva da Maria Velha da Costa Atitude muito positiva Lutou e conseguiu Praticamente conseguiu Desses anos Desde os tempos da ditadura cá em Portugal Conseguiu lutar E lutou muito bem Escreveu Deixou uma das Das obras portuguesas mais inovadoras Como deviam ser dos tempos de agora E viu-se o O resultado De hoje Nem Moça Cháve Sobre essa experiência Eu diria ao público Numa entrevista publicada Que embora Aldo na Macedo Tinha visto Um exemplar E muito pouco Autocrático Há ticos de esquerda Ok? Aquela mulher de esquerda Se já vimos Na manhã deste sábado Marcelo Revaluçou Prestou Homenagem A uma obra Involcada Imemorável Maria Velha da Costa Marcou Há vários títulos Ao seu tempo O nosso tempo Disse o presidente Não descendo O seu papel No antigo regime Quando sofreu A perseguição judicial E politicais Novas cartas portuguesas Então Ok Mas já estudou isso Na escola Mas não nas cartas portuguesas Poucos Fisionistas Portugueses Contemporanos Escreveram livros Tão cultos E inventivos Tão exigentes E insurmissos Maria Velha da Costa É uma fisionista Com aguda Consciência De não ficção Da poesia Do cinema Considerou o presidente Numa Nota publicada Da página da presidência Destacando a autora Como uma escritora Muito atenta Muito atenta A dominação Das mulheres E a outros Mecanismos Ancestrais E de grande Consciência Ideológica E crítica Marcelo Considerada Considerada Uma das vozes Renovadoras Da literatura Portuguesa Desde a década De 1960 É autora Dos romanos Meio na menos De 1969 Casas Pardas De 1977 E mira De 2008 Estava a escrever uma Recentemente De 2008 Não é bem Recentemente Mas É uma das obras Deste século Já se estava a encaminhar Para a idade Adulta Não Que já era adulta Para escrever estas obras Já se estava a encaminhar A idade Que eu vou te explicar A terceira idade Pronto Em entrevista A Fernanda Cis Pacheco Em 1905 Descrevia a sua relação Como A escrita Como uma Necessidade Eu escrevia Para Me entender E para entender Melhor As coisas Declarão Ok Para desafafar Assim Que ela disse Para entender melhor As coisas Não é Também Primeiro Ministro Almano Gil A escritora Numa nota Divulgada Na rede social Twitter António Costa Lembrou Maria Veira da Costa Uma obra Como uma das três Inovadora 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 Que merece Todos os leitores Que venha A encontrar Ok António Costa Diz Que Nós Portugueses Venhamos a ler Essa obra A obra Maria A Novas Cartas Portugueses Juntamente com Maria Teresa Horta E Isabel Barrino Foi a autora Das Novas Cartas Portugueses Em 1972 Uma obra literária Que denunciava a repressão E a censura Do regime Do Estado Novo Que Exaltava A condição Feminina E a liberdade De valores Para as mulheres E que foi Não só censurada Como valeu As três autores Um processo Judicial As Três Marias Como ficaram conhecidas Sentaram-se No banco Dos raios Acusadas Por crime De ofensas A moral Pública Num julgamento Que mobilizou Até As atenções Da imprensa Internacional Ah então Foi visto Internacionalmente Também E mobilizou Tudo Nas cartas Foi uma agressão Foi horrível Eu estava a trabalhar Em plano Nessa altura Nenhuma de nós Tinha consciência Que estava a fazer Uma coisa Que viesse a ter Penso E a importância Internacional Que teve Confessão Ao Público Em 2013 O julgamento Acabaria Com as autoras A serem Elipadas Já após 25 de Abril De 1974 Maria Maria Verda Costa Também foi Primeira mulher A tornar-se Presidente Da Associação Portuguesa De escritores E viria Receber o prémio Camões Em 2002 Pela sua obra literária Em 2013 Em 2013 Em 2013 Recebeu o prémio de vida literária Da APA Afirmando o discurso Te dá a sensação Que a literatura Não é só uma arte Um ofício Mas também A palavra O tempo da história Na história Os regimes Os regimes Totalitários Sabem Que a palavra E o cum De fulgor A literatura E a poesia São um perigo Já te subscreveste No canal Já Quer ver Manda-me print No twitter Que o twitter Vai estar ai na descrição Deixa like Comenta E compartilha O vídeo Ok Por isso Quem me ignora A análise Que Venha a dar A mesma Antrofia Do espírito Mais pobreza Na pobreza Afirmou Na altura No campo político Foi ainda adiada A cultura De Cabo Verde De 1988 A 1991 Tendo também Pertencido A comissão nacional Para todas as congregações Dos descobrimentos portugueses Em 2003 Foi feita Grande Oficial da Ordem Do Tom Infante Henrique E em 2011 Grande Oficial da Ordem De Liberdade Ok Notícia atualizada Na Manhã de Domingo As Reações do Presidente Da República Do Primeiro Ministro Já foi algumas horas Pronto Eu tenho aqui a doação Se vocês quiserem doar O site vai estar ai na descrição Que é o site Observador PT E pronto Perante esta notícia Que eu tenho a dar Na minha opinião Que ela é uma escritora muito boa Que Que Praticamente Lutou Contra os direitos Humanos Das Mulheres E que Resultou A longo prazo E viu-se o resultado Positivo Da luta Desta mulher E Que é Pronto Para Calar O machismo Em Portugal Foi isso que aconteceu Calou-se o machismo Em Portugal E O resultado Desta mulher Foi realmente Positivo Que Lutou Com todas as suas forças E Foi uma homenagem Fica aqui a minha homenagem Também A escritora Os meus péssimos Aos Dos familiares Amigos E Pais Da escritora Dos leitores Obrigado Um forte abraço Recomendo A lerem A obra Dela Um forte abraço Do próximo vídeo Foi Dá-nos sempre aqui Obrigado Obrigado